Para quem tem uma página, uma fanpage e quer postar vídeo, nós podemos postar direto na própria página, clicando em publicar, mas nós não temos a opção de colocar uma capa personalizada no vídeo, mesmo em vídeos que a gente já postou, a gente não tem a opção de editar esses vídeos e colocar uma capa personalizada. Então, nós podemos, eu vou postar um vídeo aqui e eu poderia postar por aqui e depois editar por lá, mas pelo aplicativo do Facebook, mas nós vamos direto fazer, vou mostrar para vocês pelo aplicativo. Então, nós vamos precisar desse aplicativo que é o Creator Studio. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é entrar no Play Store e procurar pelo aplicativo. Você pode escrever Estúdios de Criação do Facebook. Para mim, apareceu como a primeira opção, esse Creator Studio, Facebook. Você vai clicar nele e vai fazer o download. E aí E aí E aí E aí E aí Logo que o aplicativo estiver instalado e você clicar em abrir, você vai clicar em continuar no seu login. Já do Facebook. Em seguida vai te dar as opções das páginas que você tem, que você quer conectar no estúdio. No meu caso, eu vou conectar a primeira página minha. Bom, depois que você já baixou o aplicativo, já fez todo o procedimento, você vai abrir a página dele. Quando você abrir o aplicativo, vai abrir essa página. Aqui em cima tem, logo após escrito o nome da página, tem nesse cantinho direito da tela um lapisinho. Você vai clicar nele. E aqui embaixo vai aparecer as opções vídeo, foto e vídeo ao vivo. Então, eu vou clicar aqui em vídeo, que é o que eu vou enviar. Aí, eu vou selecionar aqui o vídeo que eu quero enviar, que no caso vai ser esse aqui. E vou clicar aqui em cima em avançar. Aqui eu vou colocar o título do vídeo. Vou fazer a descrição do vídeo, como vocês já sabem. Aqui. 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 E aqui nós temos a opção de adicionar uma miniatura, então aqui já está selecionada, pré-selecionada uma parte que seria do vídeo, que ele seleciona sozinho, mas se você fez uma miniatura personalizada, você escreveu, quer colocar uma outra capa, você vai clicar aqui em adicionar, carregar imagem, abrir aqui a galeria, eu vou selecionar aqui essa primeira foto, que foi a que eu já deixei preparada para esse vídeo. Selecionado aqui, eu vou clicar em avançar, aí tem a opção, publique agora, programe ou salve como rasconde, se você selecionar programa, você vai escolher uma hora que você quer que esse vídeo seja publicado. Eu vou continuar aqui nessa opção, é publique agora. Apareceu aqui, eu vou clicar em concluir. Agora eu vou mostrar pra vocês, vou vir aqui embaixo, na barra embaixo, nessa segunda opção, depois do símbolo da casinha, eu vou mostrar pra vocês, no caso, pra quem já publicou um vídeo e quer mudar só a capinha do vídeo, quer editar a capa desse vídeo que você publicou. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, encapando o fio para luminária pendente. Então, pra você editar uma capa do vídeo, você vai também entrar no aplicativo e você vai clicar. E aqui embaixo tem um lapizinho, logo ao lado de ver a publicação, você vai clicar no lapizinho, vai aparecer o vídeo. E aqui embaixo também, você vai clicar na miniatura, você vai clicar em adicionar. Aí, no caso, você vai escolher aqui uma capa que combine com o seu vídeo, que você já deixou preparada. Vai aparecer aqui a foto que você selecionou. E aí, você vai clicar em salvar. Assim que você atualiza a página, você vai ver que a foto, a capa do vídeo que você selecionou pra editar uma capa, você já foi mudada. Não tem como, pelo celular, você fazer a edição, nem se você entrar pelo... Aí você vai ver aqui, ó, já foi mudado a capa do vídeo. Então, mesmo que você fizer a edição no próprio Facebook, você pode fazer a publicação pelo próprio Facebook, pela página do Facebook. Mas você não tem a opção de colocar uma capa personalizada direto no Facebook. E mesmo que você entrar no navegador, no caso, aqui nós vamos na aba vídeo, no aplicativo do Facebook. E os vídeos... Aqui já tá o vídeo que eu acabei de postar. Mas, direto na página, eu não vou ter a opção pra editar esse vídeo, pra mudar uma capa, nem nada parecido. Então, essa edição nós vamos conseguir fazer só lá pelo aplicativo mesmo. E mesmo você vindo pelo navegador, se você colocar... Abrir aqui o Facebook no navegador, colocar a opção... Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui o Facebook. Porque eu já fiz um vídeo, já mostrei no vídeo como que você faz no computador. Você não acha aqui uma opção pra você fazer a edição desse vídeo. Aqui vai aparecer em editar publicação. Vamos voltar. Editar publicação. Aparece aqui a opção pra você, no caso aqui... O título que eu coloquei no vídeo, mas não aparece uma outra opção, como no computador, que aparece pra você fazer a edição. Colocar uma capa personalizada ou coisa assim. E mesmo você vindo aqui e clicando na versão para computador, no caso... Ainda assim, você não consegue fazer a edição de forma que a gente faria no computador. Que no caso, no computador tem uma opção que a gente clica ou nessa setinha aqui embaixo. Bem nesse cantinho aqui, que aqui aparece só as opções da página. Que a gente não... Eu não consigo clicar mais aqui. Nessa setinha aqui. Então, clicando nessa setinha aqui. Vai só aparecer essa opção aqui. Se eu quero que seja meu perfil. Ou de alguma das páginas minha. Ou se eu clicar aqui nesses três pontinhos aqui também. Não aparece pra mim editar a publicação. De forma que eu possa... Colocar uma capinha personalizada no vídeo. Então, as opções, na verdade, que a gente vai ter pelo celular. Vai ser mesmo usando o aplicativo de criação do próprio Facebook.